Música Muito bom dia pra você que acompanha a programação da TV Mar, nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 12 de agosto. Pra você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acompanhar a gente acessando www.gazetaweb.com e você acompanha a nossa programação, além é claro de também ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais, é só você seguir a gente também lá no Facebook, no Instagram e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo pra toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em Plano de Saúde, pensou em Apivida, nesse a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir então a Gazeta de Alagoas de maneira agora digital, acompanhando aí as novas tecnologias. É só acessar www.gazetadealagoas.com e a gente vai acompanhando os principais destaques dessa manhã aqui, olha só. Gazeta de Alagoas, retomada na pandemia, Maceió avança a fase azul. A capital alagoana deixa a etapa amarela e avança a azul do distanciamento social controlado na próxima segunda-feira. Anunciou ontem o governador Renan Filho acrescentando que os municípios do Médio e Aldo Sertão do Estado permanecem ainda na fase laranja, enquanto as demais cidades passam para a fase amarela. A capacidade de bares, restaurantes e templos religiosos fica ampliada para 75%. Atividades de cinema, museus e teatros ficam para a próxima fase. O governo também adiou a volta às aulas, que será discutida com o setor educacional. Não uso de máscara pode gerar multa de até 100 mil reais. É bom então você ficar atento aí, tá? A Assembleia Legislativa recebeu projeto de lei do governo estadual, que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos aqui de Alagoas. E impõe também multas que variam de mil a cem mil reais em caso de desobediência por parte de estabelecimentos privados. A matéria vai ser lida em plenário e submetida à votação dos deputados. Quase 90% dos municípios de Alagoas registram óbitos por Covid-19. Após reabertura, a movimentação no shopping segue intensa. A Assembleia Legislativa nega ter enviado dados sobre fraudes em auxílio federal. Prós-Alagoas, a SINADE encontra lei de promoção de militares. E safra alagoana de grãos deve crescer 10% este ano, diz IBGE. Estado registra a maior alta do país em abertura de empresas. 2.454 só em julho. Esses e outros destaques você vai acompanhando então aí a Gazeta de Alagoas acessando www.gazetadealagoas.com. Olha só gente, a pandemia do novo coronavírus ainda assusta e não há previsão de retorno de algumas atividades como aulas presenciais, por exemplo. A gente vai ver agora a análise de Arnaldo Ferreira. A situação de Alagoas hoje no cenário nacional de combate à pandemia do coronavírus é uma situação que nos leva a ter otimismo mais contido. Nós saímos da fase vermelha que começou em março, fomos até junho mais ou menos, trancado, todo mundo trancado dentro de casa, porque não é brincadeira não. Passamos esse tempo todo trabalhando home office, reinventamos a forma de viver, de negociar, de se relacionar com as pessoas. Depois mudamos para a fase laranja, a abertura de alguns pontos, agora estamos vivendo a fase amarela, entraremos na fase azul e por fim um novo normal se configura na fase verde, que as pessoas vão poder frequentar mais livremente os locais, andar sem máscara, ter uma aproximação contida. E aí, nessa última fase, a fase verde, é que se restabelecerá o processo de aulas presenciais, universidades públicas e particulares, escolas públicas e particulares. Até lá, este é o momento, principalmente das escolas públicas, Estado Aspre, do Estado que cuida da política de educação e das prefeituras, analisarem, observarem, fazerem investimentos nos estabelecimentos, alguns não têm papel higiênico, gente. Para depois se pensar na volta às aulas presenciais. Professores e trabalhadores estão se sentindo pressionados por alguns diretores de centros, gerentes educacionais, mas o governo do Estado, a secretária Laura Souza, amparados em orientações da ciência e da saúde, já determinaram que as aulas continuam, as aulas presenciais continuam indefinidas. Só depois da fase verde. Quando isso será? Vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada um de nós. É importante lembrar que nós temos aí cerca de 500 mil estudantes nas escolas públicas, municipais, estaduais. As escolas particulares já estão tratando de analisar a sua estrutura, as suas estruturas, para depois retomar o período letivo, quando tiver o sinal verde, da fase verde. E as escolas públicas estaduais? Como andam as suas estruturas? E as escolas públicas municipais, aquelas que ficam nos sítios, sem água? Pois é, este é o momento de analisar o novo normal. O período letivo de 2020 ainda é uma incógnita. Mas o relevante neste momento é preservar a saúde das crianças, dos trabalhadores, dos professores e dos pais. Depois a gente conversa mais sobre o resto. Pois é, né, gente? É importante a gente fazer essa análise, a gente fazer essa reflexão para garantir a saúde das pessoas que convivem com a gente. E olha só, o prazo para a vacinação contra a febre e aftosa terminou agora em julho. Mas agora os criadores devem ficar atentos quanto ao prazo de declaração da vacinação. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é Viderlan Araújo, junto com o nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Muito bom dia para vocês. Pois é, Paulano e Santos, bom dia para você, ótimo dia para todos de casa. O pessoal da ADAL tem trabalhado com equipes de fiscalização desse período, principalmente de pandemia. E o prazo de vacinação, como você disse, acabou no dia 31 de julho. E a gente vai saber um pouco do que vai ser feito, principalmente para quem perdeu esse prazo, o que é que pode ser feito para regularizar essa situação e outras informações daqui para frente com o Isaac Albuquerque, ele que é diretor-presidente da ADAL. Explica para a gente, Isaac, muito obrigado por nos receber. Como um criador que não conseguiu cumprir dentro do prazo essas etapas de vacinação vai poder regularizar essa situação junto à ADAL? Bom dia. Exato, bom dia a todos. Bom, o criador que não conseguiu se adequar aos limites, aos prazos dados para vacinação, deverá procurar uma agência da ADAL e regularizar a sua situação. É feito um alto de infração por conta da não vacinação. Com esse alto de infração, o produtor deve, na agência, adquirir uma autorização de compra de vacina. E a partir do momento que ele adquiriu essas vacinas, por um processo de vacinação assistida, onde um técnico da ADAL estará presente no ato da vacinação, e, posterior declaração, ele consegue se regularizar frente à agência. Então, essa vacina, ele só pode colocar no animal, só pode autorizar ser aplicada no animal, se ele tiver essa autorização. Sem essa autorização, não tem nem como comprar a vacina nesse caso. Perfeito. A autorização permite que ele adquira a vacina, né, de forma atrasada, né, mas lembrando que a vacinação em si, ela só pode ser feita acompanhada de um técnico da agência. Entendi. Isaac, explica pra gente, vamos falar um pouquinho sobre o balanço nesse período de pandemia, como a ADAL conseguiu desenvolver essas ações, como tem desenvolvido nesse período de pandemia também, para poder continuar fiscalizando e também orientando os criadores. A ADAL, considerada uma agência essencial, entrou naquela categoria de essencialidades, ela se manteve ativa durante todo o processo de pandemia, com os devidos cuidados, com as devidas medidas sanitárias tomadas, né, para preservar tanto os seus agentes quanto a população. Ela se manteve fazendo fiscalização e o pessoal trabalhando no sistema home office também. Então, a gente conseguiu, de uma maneira menos acelerada, vamos colocar dessa maneira, ao tempo que o momento pede, a gente conseguiu manter tudo em ordem, se adequar e acompanhar todo esse processo de compra de vacina, esse período de vacinação. Agora, a respeito desse balanço, o que você poderia colocar também, durante esse período de pandemia, as maiores dificuldades que vocês estão, assim, tendo que superar durante a pandemia? Até de uma forma, assim, muito parecida, é essa desaceleração no processo. A gente sabe que toda a fiscalização, a parte de defesa e inspeção sanitária, ela não pode parar nunca. Então, como a gente desacelera o processo de execução dessas ações, os números tendem a cair, obviamente, é uma coisa natural. Mas, de uma forma geral, a vacinação foi muito produtiva, foi muito bem feita no Estado, vamos colocar dessa maneira. Porque, de um montante de aproximadamente 1.160.000 animais vacináveis, a gente, até o presente momento, contabiliza um número de aproximadamente 83% do rebanho vacinado. Tendo em vista que esses produtores que ainda não conseguiram vacinar, pelo processo descrito de como fazer essa vacinação daqui para frente, esses números ainda tendem a crescer. E a meta é atingir passados 90%. Existe algum tipo de prazo para declarar essa vacinação? A declaração, ela termina agora no dia 31 de agosto. Mas é muito importante frisar a necessidade do produtor de declarar o quanto antes. Então, se ele já está com tudo em dia, já fez a vacinação, que ele procure a agência e faça essa declaração. Pode ser pelo sistema Cidagro, pode ser pela internet, por telefone. Então, liga para uma agência, veja a melhor maneira de fazer essa declaração o quanto antes. Porque, lembrando, enquanto não houver a declaração, não será permitida a emissão do GTA, que é a guia de transporte animal. Então, o produto daquele pecuarista tende a ficar parado enquanto ele não declarar. Para o nosso telespectador entender, Isaac, a importância de um animal vacinado. Gostaria que você falasse exatamente o porquê desse aperto, desse arrocho, exatamente, nos criadores, para aqueles que ainda não sabem a atuação da ADEAL e o papel importante que vocês exercem. Vejam só, hoje o Estado está tendo uma classificação chamada livre de afitosa com vacinação. A proposta maior é que a gente chegue ao patamar de livre de afitosa sem vacinação. Quando você não precisa vacinar, porque realmente as cepas da afitosa estariam erradicadas. A gente, nesse processo de convacinação, de uma vacina que compunha três cepas, hoje ela só tem duas. Uma a gente já conseguiu erradicar. Então, a partir do momento que a gente conseguir erradicar essas outras duas, a Lagoas entra no patamar de livre de afitosa sem vacinação. Isso representa o quê? Economia para o governo, economia para o pecuarista, valorização do produto alagoano, principalmente. E a possibilidade da exportação. A Lagoas entraria num bloco máximo de Estados livres de afitosa sem vacinação. E a proposta é que o país fique livre de vacinação, valorizando mais ainda o seu produto e melhorando a condição do mercado. Uma última colocação. Você assumiu recentemente a direção aqui, a presidência da ADAL. Gostaria que você falasse das ações. O que é que você pretende colocar em prática daqui para frente durante essa sua gestão? Vamos lá. A gente assumiu um cargo. No dia 30 agora foi o decreto, que me nomeou como diretor-presidente. E, obviamente, que dentro de uma pandemia e num processo que já vinha caminhando, a gente tem que dar continuidade a muita coisa que já estava planejada. Mas o foco máximo da ADAL para essa gestão é a valorização interna do seu servidor. Acho que esse é o marco principal da nossa gestão. E, principalmente, é a criação de selos que favoreçam o produtor na hora de vender o seu produto. O selo chamado SISB, que permite que o produtor venda o seu produto no Brasil inteiro sem toda uma burocracia necessária para um selo SIF, que é o federal. E o selo ARTE, que ele vai acompanhar alguns produtos artesanais, que se enquadram dentro das categorias previamente editadas pelo Ministério da Agricultura. Pois é, por Lani Santos. Conversamos com o Isaac Albuquerque. Obrigado, Isaac, aqui por trazer esses esclarecimentos. Os criadores precisam buscar o quanto antes para evitar exatamente a aglomeração, apresentando as declarações de vacinação. E, muito importante, o trabalho da ADAL. E nós estamos aqui fazendo o nosso papel como prestação de serviços, trazendo as notícias em mais um dia que está apenas começando. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. E, daqui a pouquinho, nós vamos voltar, ainda hoje, nesta edição do TV Mar News. Segue você no comando do programa. Muito obrigada pelas tuas informações, Viderlan. E a gente vai passar para vocês um VT sobre um leilão que a SMTT estará realizando nos próximos dias. Para você que tem interesse, estava aguardando essa oportunidade para adquirir um carro, né, ou uma moto também, aproveita essa oportunidade. E a gente traz mais detalhes para vocês sobre como participar. Vamos acompanhar no VT de Fernando Palmeira. E a SMTT, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, anuncia mais um leilão este ano. É o terceiro. São carros apreendidos e regulares pela cidade. E vamos saber do Superintendente Antônio Moura, como é que está o programa e as condições de participar desse certame. Como é que está online, a visitação aos carros, como é que vai acontecer na prática mais esse leilhão, meu caro Antônio Moura. Fernando, esse leilhão especificamente, como aconteceu com o último também, ele somente na modalidade online. Por conta da pandemia, a gente não está executando o leilhão na modalidade presencial. Ele vai acontecer no dia 31 de agosto, Fernando, a partir das 10 horas da manhã, através do site da focoleilhões.com.br. São quase 300 veículos. Como é que está a condição desses carros apreendidos? São 255 veículos, 58 lotes. A gente já separa em lotes por conta da condição de cada veículo. A gente tem desde veículos que podem voltar às ruas, como também sucata, que geralmente são compradas, arrematadas por ferros velhos. Então, no dia 10, a gente vai estar com todos esses lotes, 58 lotes, 255 veículos. Lembrando que o cadastro, ele começa a ser feito a partir do dia 10 de agosto, para que no dia 31 você possa participar do leilhão. Esse cadastro é naturalmente feito pela internet? Qual é o canal aí? Feito no site da focoleilhões.com.br. E você já pode, a partir do momento do cadastro, visualizar os lotes, começar a visualizar de forma online. E a partir do dia 22 de agosto até o dia 28, você vai visualizar, poder visualizar também, na modalidade presencial, indo até o pátio da Transguarde, das 9 da manhã às 16 horas da tarde. E a partir das 10 horas também já começa a movimentação com transmissão ao vivo online? Isso, transmissão ao vivo, através do site da Foco Leilhões. A gente recomenda, Fernando, que todos aqueles que tenham interesse em participar, que eles se dirijam à Transguarde entre os dias 22 e 28, ou de forma online também, visualizem os lotes, para que quando você for participar do leilhão, você já tenha uma ideia do que você pretende arrematar. Agora, depois de arrematado o valor, como é que deverá ser pago? 24 horas, como todos os leilhões que a gente tem, que a SMTT, a Prefeitura de Maceió, tem realizado. Você fez o arremate, vai ser gerado um boleto, e você tem 24 horas para pagar aquele boleto e levar o veículo arrematado. Agora, é importante observar que, com relação a defeitos que venham a aparecer ou serem descobertos pelo arrematante, ele não poderá reclamar nenhum conserto, nem para a SMTT e nem, tampouco, pelo leilhoreiro, né? Não há garantia. O veículo sai totalmente desembaraçado, sem nenhum tipo de débito, porém, também sai sem nenhuma garantia. Seja de lataria, seja de motor, não há garantia. Por isso, é importante que quem pretende participar vá até a visualização, vá até o pátio da transguarda, ou faça de forma online, mas visualize o lote antes de arrematar, porque depois de arrematado, depois de pago o boleto, você não tem garantia ou devolução. Vamos falar um pouco também sobre como está a condição ou as condições desses veículos. Nós temos veículos, Fernando, desde veículos, como eu falei, que podem retornar às ruas em bom estado de uso, em bom estado de conservação, mas a gente também tem, inclusive, sucatas, que são geralmente utilizadas por ferros velhos. Uma grande oportunidade, mais uma vez, que a SMTT está dando ao cidadão que quer adquirir, ou para arrematar, para comercialmente, desmanchar esses carros, ou então adquirir, se for o caso de alguns reparos, fazer seus reparos, e possuir esses bens que são de suma importância e mais essa terceira oportunidade, a terceira ou quarta, já é a terceira, né? Esse ano é a terceira, é o terceiro leilão. Terceiro leilão da SMTT, dia 10, às 10 horas, imperdível. Mais imagem de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Ardão de Melo, no Canal 25 da NET. Olha, gente, de automóveis, né, e a gente passa agora para imóveis, né? Para você que está aí em casa, pensando em investir em imóveis, seja para uso próprio, para investimento mesmo, sabe se esse é o melhor momento? A gente vai conversar nesse momento com o consultor imobiliário, Nay Freitas, ele que vai passar mais informações para a gente. Bom dia para você, Nay, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, Nay, o ano de 2020, na realidade, começou para o setor imobiliário com uma grande expectativa, né? Todo mundo falava que esse ano agora seria o ano para o setor imobiliário, para se reerguer de uma crise que eu já vi aí se arrastando há um bom tempo. Isso, isso. Mas aí vem a pandemia e como é que configura agora, como é que ficou a configuração para o setor imobiliário diante de tudo isso? Bom, realmente havia uma expectativa no começo do ano muito, muito boa do setor e porque já era, já vindo um crescimento em 2019 significativo, que a gente tinha amargado uma fase desde 2014 ruim, em 2019 teve esse crescimento que a gente achava que ia se manter ou aumentar essa proporção no ano de 2020. Aí veio a pandemia, né? Causou aquele susto, aquela comoção, todo mundo ficou preocupado, até porque o mercado de imóveis é um mercado que as pessoas carecem de ver o imóvel, normalmente, saber as especificações, procurar compreender a natureza daquele imóvel e a localização e como é que elas iam fazer aquilo durante a pandemia. As tecnologias, mas aí as tecnologias hoje, antigamente você comprava um imóvel só se baseando no jornal, né? As tecnologias hoje, os vídeos, o tour virtual, tudo isso facilitou, facilitou demais para os consumidores. E eles passaram a ter esse contato até como forma de se ocupar, se ocuparem na pandemia e as pessoas também começaram a fazer planos de vida por causa do momento que estavam passando e esses planos de vida muitas vezes deram início a um start de querer mudar de imóvel, mudar de casa, mudar de ambiente, procurar um espaço maior, porque antes as pessoas não ligavam muito para o tamanho do imóvel. Elas queriam, ficavam pouco em casa, queriam mais uma área de lazer grande, isso é, assim, não todas, mas uma boa parte das pessoas não ligavam o espaço pequeno com a área de lazer grande que elas pudessem, os filhos, aproveitar nos seus momentos de folga. Mas, com a pandemia, com essa questão de ficar em casa, elas se confrontaram com a realidade, a questão de trabalhar, o home office, com essa realidade e buscar outras alternativas. O conceito de imóveis mudou agora, né? As pessoas estão procurando mais casas, mais terrenos, estão alugando casas fora da área central das grandes cidades, aí não há expectativa que isso é uma tendência só ou se vai se concretizar, vai se manter no futuro. Mas aí o que aconteceu? Todo mundo ficou com a expectativa muito negativa, mas as pessoas apenas ou deixaram de comprar por medo da pandemia ou só seguraram um pouco porque estavam sem poder observar os bens de maneira satisfatória. com a queda da pandemia, com a diminuição da pandemia, com as mudanças de fase, as pessoas puderam sair e foi uma surpresa muito boa que tiveram, que o mercado começou a ter um desempenho muito acima do esperado. E a gente está com uma expectativa muito boa para o ano de 2020. Isso se enquadra para qualquer patamar de imóvel, imóveis de alto padrão, minha casa, minha vida, isso serve para qualquer patamar? Isso, isso. Qualquer padrão de classe baixa a classe alta. Casas de veraneio, primeiro imóvel, segundo imóvel, foram fatores primordiais para isso, para que essa mudança melhore a queda dos juros. Hoje nós estamos com juros no Brasil em patamares muito baixos para a realidade nossa. A oferta de crédito, os bancos têm se oferecido crédito muito fartamente e brigado entre eles para oferecer o melhor atendimento ao consumidor. As pessoas também, como eu falei, tiveram esse interesse de buscar uma nova alternativa e o dólar também, por incrível que pareça, a questão do dólar influencia diretamente e aqui é Lagoas principalmente, porque as pessoas, muitas pessoas moram fora e compram imóveis aqui para investir. O dólar alto facilita demais essa possibilidade de aquisição aqui. Agora, Nay, quando a gente fala sobre investimento em imóveis, esse seria o melhor cenário mesmo para a compra de imóveis? Qual o cenário perfeito para agora atualmente? compra, venda, aluguel, o que seria? Olha, eu acho que aluguel é um grande negócio também. Aqui em Maceió, que é uma região que tem praias maravilhosas no nosso estado, o aluguel comum, anual e o aluguel por temporada também é um bom negócio e que as pessoas têm investido bastante. principalmente em imóveis de pequeno tamanho, de quarto-sala, dois quartos. Mas, em relação à compra, o modelo, o momento é muito adequado. Porque, por isso que eu falei, pelas coisas que eu falei, taxa de juros baixa, como nunca esteve, facilidade de crédito. Há uma outra coisa também, os imóveis estão mantendo o preço ainda, não tiveram preço aumentado dos últimos anos para cá, o que isso pode mudar com um período de taxa de juros baixa. Porque, no passado, as taxas de juros, quando se mantiveram em patamares baixos, houve um grande boom no mercado imobiliário. Então, se as pessoas não procurarem comprar agora, pode ser que percam esse momento e venham comprar mais caro depois. E tem uma coisa também, desculpa se eu te interrompi, a própria questão da Braskem, a questão do pessoal dos bairros do Pinheiro, Multange. Isso vai gerar também uma demanda que está ainda reprimida, porque eles não receberam essas indenizações. E é provável que os imóveis, imóveis até de 500 mil reais, por exemplo, voltem, passem a subir bastante o valor. Pois é, então fica aí a dica para você que vem pensando em investir em imóveis, aproveita essa oportunidade, que os preços ainda estão bons, as taxas estão boas, para fazer esse investimento de forma mais segura também, diante do que a gente está vivendo. Naí, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.